O filme começa nas trincheiras devastadoras da França, no auge da Primeira Guerra Mundial. Stubby, um cão militar treinado, corre pelos campos de batalha enquanto bombas letais explodem ao seu redor. Ao inspecionar a área, ele encontra um soldado ferido e imediatamente late, sinalizando por ajuda. Ao ouvir isso, os companheiros do soldado correm para salvá-lo e rapidamente levam o homem ferido para um posto médico. Ao retornar ao acampamento, a notícia do ato heróico de Stubby se espalha pelas trincheiras enquanto os soldados se perguntam como um cão chegou à linha de frente da guerra. Nesse momento, temos um flashback de seis meses atrás, em uma pequena cidade de Connecticut, onde a aventura de Stubby começou. Numa ensolarada tarde, um faminto Stubby explora a cidade em busca de comida. Após alguns minutos de busca, ele se depara com um desfile de recrutas marchando pelas ruas da cidade. Robert, um dos soldados que marchavam, percebe que Stubby está com fome e decide atirar um biscoito para ele enquanto continua o desfile. Um faminto Stubby devora rapidamente o biscoito. Depois disso, ele corre atrás do desfile na esperança de encontrar Robert. No entanto, antes que possa alcançar o bondoso soldado, as tropas entram no seu campo de treinamento e Stubby é mandado de volta pelos oficiais que guardavam o local. Determinado, o cão vira-lata não desiste, mas em vez disso, encontra uma abertura alternativa na cerca danificada do acampamento. Uma vez dentro, ele corre e esbarra em Robert. O soldado imediatamente se surpreende ao vê-lo e tenta afastar Stubby. No entanto, o cão vira-lata é muito persistente e ignora todas as tentativas de se livrar dele. Após várias tentativas fracassadas, um Robert, já sem saídas, finalmente desiste e decide ficar com o cão vira-lata como um animal de estimação. Nos próximos meses, Stubby se junta à rotina de treinamento dos soldados enquanto acompanha Robert em superar seus desafios diários. Durante esse tempo, a dupla constrói uma forte conexão, com Robert passando todas as noites, treinando Stubby e ensinando a ele vários truques caninos. Ao final de seu treinamento, Robert, juntamente com o restante das tropas do exército, é enviado para a França para se juntar ao exército francês nas linhas de frente. Ao ouvir a notícia, o jovem soldado fica devastado, pois não lhe é permitido levar Stubby. Sem outra escolha, Robert finalmente se despede e dá ao seu novo amigo uma identificação de cão como presente de despedida. Depois disso, ele entrega Stubby ao cozinheiro do acampamento para que ele cuide do animal. Naquela noite, enquanto os oficiais partem para a mobilização, Stubby se liberta de sua coleira e corre atrás do pelotão que parte. Usando sua habilidade olfativa aguçada, ele rastreia os homens até uma estação próxima e chega bem na hora em que o trem está partindo. Determinado a se reunir com Robert, Stubby persegue ferozmente o veículo em movimento e, por sorte, consegue alcançá-lo enquanto salta para dentro com dificuldade. Cerca de uma hora depois, o trem faz uma parada em um porto marítimo enquanto os soldados marcham para um navio militar fornecido. Stubby pensa em se juntar às tropas que marcham, mas decide não fazê-lo ao ver um par de soldados guardando o local. Para evitar ser pego, o astuto cão se esconde discretamente em uma das cargas do navio enquanto os soldados desavisados o desembarcam na embarcação. Naquela noite, Stubby espera pacientemente até que o navio zarpasse. Depois disso, ele sai do esconderijo na carga e sai em busca de Robert. Enquanto explora o navio, ele se depara com um guarda patrulhando o convés, mas, por sorte, se esconde antes de ser visto e quase escapa de ser capturado. Após minutos de exploração, Stubby finalmente encontra os soldados dormindo em uma das cabines do navio. Usando seus sentidos aguçados, Stubby localiza Robert e pula no soldado adormecido enquanto o abraça animadamente. Robert fica incrivelmente surpreso ao encontrar Stubby no navio, mas imediatamente fica com medo pela vida do cão, pois ele pode ser jogado ao mar se for descoberto. Diante disso, Robert recruta a ajuda de seus dois amigos, Hans e Olsen, para esconder Stubby. Juntos, o trio se esgueira pelo navio em busca de um esconderijo. Infelizmente, sua missão secreta fracassa quando eles esbarram no tenente de seu pelotão, que acaba descobrindo Stubby. Uma vez encontrado, os três soldados tremem de medo pela vida de Stubby. No entanto, para a sua maior surpresa, o tenente se afeiçoa a Stubby e permite que ele permaneça no navio. Semanas depois, as tropas finalmente chegam em terra e marcham para o seu destino designado. Os soldados americanos vão até uma imensa trincheira, onde um pelotão de soldados franceses havia acampado, enquanto eles se preparam para passar a noite. Na manhã seguinte, as novas tropas são recebidas com uma enxurrada de explosões de bombas pelo inimigo Linhas. Todos os soldados correm rapidamente para se proteger, mas, infelizmente, o ataque caótico atinge alguns soldados franceses, deixando-os feridos. Stubby, por outro lado, sai ileso graças à proteção de Robert. Assim que o ataque para, Stubby entra em ação quando ele desenterra um dos soldados feridos que havia sido soterrado pelos destroços da explosão. O cão inteligente então alerta os paramédicos que correm para resgatar o soldado ferido, assim, salvando sua vida. No dia seguinte, Robert é designado um parceiro francês chamado Gaston para acompanhá-lo em uma missão de reconhecimento. Juntos, a dupla, ao lado de Stubby, montam um par de cavalos enquanto se dirigem para uma colina atrás das linhas inimigas para espionar os alemães. Poucos minutos depois, eles chegam ao seu destino e silenciosamente usam um par de binóculos para monitorar as tropas opostas. Ao fazer isso, eles descobrem que os alemães estão se preparando para lançar um ataque aéreo com gás na sua base. Cientes do ataque iminente, os soldados correm apressadamente pela mata em busca de alertar seus camaradas e os moradores de uma cidade francesa próxima. No entanto, antes de eles poderem retornar à OS seus cavalos, os homens são emboscados por um soldado alemão que atira neles. Por sorte, Stubby salva Robert de ser atingido, fazendo com que o soldado americano tropece enquanto Gaston revida o fogo. Infelizmente, o som dos tiros assusta os cavalos, fazendo com que eles fujam bem antes dos soldados poderem alcançá-los. Com pouco tempo restante para alertar a tropas, Robert mostra a Stubby sua máscara de gás e comanda o cão inteligente a alertar os soldados. Sem perder tempo, Stubby corre imediatamente para as linhas de batalha e gesticula para o tenente que um ataque a gás está vindo. O tenente astuto instantaneamente entende a mensagem e soa um alarme, alertando as tropas do ataque iminente. Uma vez que os soldados estão informados, Stubby corre para a cidade francesa próxima e também alerta os moradores do ataque a gás, fazendo com que eles coloquem máscaras e fechem suas janelas. No entanto, com todas as portas e janelas fechadas, Stubby fica sozinho na rua sem proteção enquanto o gás se aproxima gradualmente dele. Felizmente, Robert e Gaston chegam no último segundo e salvam o cão enquanto correm para um celeiro próximo. Usando um pano úmido, a dupla cria uma máscara improvisada e coloca em Stubby. Por sorte, isso se mostra eficaz e o gás passa sem machucá-lo. Quando o vapor se dissipa, os moradores agradecidos saem de suas casas e agradecem profusamente a Stubby por sua ação heróica. Naquela noite, Robert e Gaston passeiam pela mata e sentam no topo de uma colina onde assistem ao lindo horizonte. Ao conversar, a dupla compartilha suas respectivas experiências de guerra enquanto se unem pelo desejo de voltar para suas famílias. Enquanto os dois homens pacificamente assistem ao pôr do sol, sua sessão de união é abruptamente interrompida pelos sons das bombas. Ouvindo isso, a dupla, acompanhada por Stubby, rapidamente retorna às linhas de frente para se juntar à OS e seus camaradas. Lá, eles descobrem que os alemães lançaram um ataque surpresa contra eles. No entanto, a maioria dos soldados, por sorte, escapou do ataque e retornou em segurança ao acampamento. Mas, infelizmente, um foi pego no fogo cruzado e está gravemente ferido e perdido no campo de batalha. Stubby fica triste com a notícia e imediatamente corre para as linhas de frente em busca do soldado ferido. Assim, retornando à cena no início do filme, após o soldado ferido ter sido resgatado, as tropas americanas e francesas se preparam para uma nova onda de ataques alemães. Logo em seguida, as forças inimigas marcham em direção às trincheiras americanas, enquanto os soldados lutam com veemência para proteger seu território. Cerca de uma hora depois, um grupo de soldados alemães consegue passar pelas suas linhas de defesa e entra no acampamento. Vendo isso, Robert e Gaston, com a ajuda de Stubby, decidem armar uma emboscada para os invasores. O cão astuto chama a atenção do inimigo e os atrai para que o persigam pelas trincheiras. Enquanto os soldados alemães desavisados correm em círculos, eles são emboscados por Robert e Gaston, que obrigam os homens a se renderem sob a mira de armas. Depois que os homens são presos, Robert e Stubby correm de volta às linhas de frente. Lá, eles são bombardeados com uma série de ataques de granadas enquanto as tropas rapidamente procuram abrigo. Momentos depois, uma granada inimiga cai a poucos metros de Hans e Olsen. Os soldados americanos, atordoados, demoram para se esquivar do ataque, o que faz com que Stubby pegue a granada e corra para longe das tropas. Robert fica petrificado ao ver isso e grita de horror enquanto corre atrás de Stubby. Por sorte, ele encontra o bravo cão vivo, mas em estado crítico, deitado sob uma pilha de madeira. Com medo, Robert imediatamente carrega Stubby e o leva para o acampamento, onde ele e Hans são apressadamente levados para um hospital em uma ambulância. Enquanto isso, de volta às linhas de frente, os alemães finalmente haviam infiltrado seu território e apreendido o local, fazendo com que as tropas recuassem. Um triste Robert eventualmente se reúne com seus companheiros, mas passa os próximos meses lutando sem a companhia de Stubby. Para piorar a situação, seu parceiro confiável, Gaston, é transferido para outro pelotão. Assim, fazendo com que ele se sinta ainda mais sozinho. Infelizmente, os problemas de Robert continuam a aumentar à medida que ele adoece com uma gripe mortal que se espalha pelas forças. Numa noite fria, Olsen encontra Robert tossindo e o leva apressadamente para um posto médico próximo. O estado de Robert piora nos dias seguintes, com sua febre mantendo-se em alta constante para grande desgosto de Olsen. Um dia, enquanto o amigo preocupado patrulha o terreno do posto médico, ele ouve um barulho vindo de um arbusto próximo. Assustado, Olsen confere e fica chocado ao encontrar Stubby escondido no mato. Vendo isso, Olsen imediatamente leva Stubby para ver Robert. Segundos depois, homem e cão se reencontram enquanto Stubby faz companhia a um Robert em recuperação no hospital. Felizmente, Robert logo se recupera da gripe e volta a ter saúde perfeita. Juntos, Stubby e Robert retornam às linhas de frente e se juntam AOS e camaradas na guerra. Como de costume, Stubby mostra ser um ativo inestimável, pois ele ajuda as tropas a localizar e derrotar espiões inimigos. Graças a AOS esforços conjuntos dos exércitos americano e francês, eles conseguem fazer com que os soldados alemães recuem, assim, ganhando a vantagem na guerra. Semanas depois, os altos escalões recebem notícias das ações heróicas de Stubby e Robert e a dupla é promovida. Robert é elevado da patente de soldado para cabo, enquanto Stubby é premiado com o título honorário de sargento. Durante a cerimônia de promoção, Gaston retorna ao acampamento e se reúne com Robert e Stubby. No dia seguinte, as tropas marcham para o campo de batalha e tomam mais um ponto de apoio alemão, fazendo com que seus adversários recuem ainda mais. No exato momento em que tomam essa posição, um soldado americano anuncia entusiasmado que a guerra terminaria no dia seguinte, pois os alemães estão procurando assinar um tratado de paz. Os soldados aliviados irrompem em aplausos e jogam seus capacetes de batalha ao ar, enquanto comemoram a notícia alegre. No entanto, antes que os soldados terminem sua comemoração, o tenente do pelotão informa que a batalha não seria encerrada a onze horas do dia seguinte. Isso abala o ânimo dos soldados, mas eles permanecem otimistas enquanto aguardam o final definitivo da guerra. Na manhã seguinte, as tropas americanas e francesas investem contra as linhas inimigas para sua última batalha. À medida que a luta avança, Gaston e Robert, ao lado de Stubby, são encurralados por dois soldados alemães enquanto as partes se apontam mutuamente com suas armas em punho. Felizmente, antes que a situação se agrave, um som de trombeta é ouvido assim que o relógio marca e leva em Nagar, assim, sinalizando o fim da guerra. À medida que o trio se reúne com Hans, eles ficam devastados ao descobrir que Olsen morreu durante a batalha final. Os homens silenciosamente lamentam seu companheiro caído enquanto baixam suas cabeças em sinal de respeito. Na semana seguinte, as tropas empacotam suas coisas enquanto se preparam para retornar a OS seus respectivos países. Com o coração pesado, Robert se despede de Gaston quando as forças americanas finalmente retornam para casa. Na chegada, os soldados que retornam são recebidos com boas-vindas calorosas enquanto a multidão aplaude em gratidão pelo serviço deles. Inscreva-se para ver mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir!